Aumenta o som porque está começando mais um Café com a Leão Group, dando sequência a entrevistas com grandes personalidades do futebol brasileiro. Tenho hoje aqui comigo René Simões, treinador de futebol, apresentador de TV, empreendedor, crítico gastronômico, digital influencer. Olha, o currículo dele é tão grande que eu acho que eu precisava de uns cinco dias para fazer a entrevista toda, mas a gente vai dar um jeito de encaixar aqui nesses minutos que a gente tem. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, René. Obrigado ao meu grande amigo Ricardo Rocha pelo convite e vamos trocar, trocar ideias. Eu acho que a vida, o legal da vida é quando você troca, né? As coisas que são impostas não são bem legais. O negócio é você, eu vou aprender contigo, vou te ajudar a aprender um pouco comigo também e eu acho que vai ser legal. Adoro entrevistados que dão respostas profundas assim. René, me conta uma coisa, antes de a gente começar a gravar aqui, você falou brevemente assim que quando você resolveu ser treinador de futebol, você queria ser o treinador que você não teve. Explica melhor isso para mim. Bom, eu nasci num lugar pesado, né? Eu nasci em Cavalcantes, um subúrbio do Rio de Janeiro e a gente até brinca que se morro tem pé, eu nasci no pé do morro. Que tinha minha casa, mas cinco casas começava o morro da primavera, perto da escola de samba em cima da hora e as minhas assessoras mexem comigo que eu digo assim, eu nasci errado, branquinho, pequenininho. E eu, nesses momentos, nesses lugares, você tem que se impor. Se você não se impor, você é engolido. Então, eu brigava todo dia. Eu era bom de briga. Era brigão? Era bom de briga e para me convencer era muito difícil, né? E aí eu tive que ter a primeira coisa que eu tenho comigo, né? É a decisão, tomada de decisão, um desejo ardente que eu tinha. Eu queria sair de Cavalcantes. Eu tenho até uma palestra, e aí você não colocou que eu sou palestrante. Não, mas com um currículo desse, gente, eu tinha que fazer o podcast só para o currículo. Eu tenho uma palestra que eu digo saindo de Cavalcantes. Então, esse saindo de Cavalcantes não é sair do lugar físico Cavalcantes, porque eu era extremamente feliz, né? Eu jogava uma bola na rua, eu corria, pipa, subia. Era loucura, era muito legal. Mas o que acontece é o seguinte, quando você é colocado numa comunidade como essa, a sociedade diz o seguinte para você, fica quietinho aí. Não se mexa. Você nasceu para ser pobre, você nasceu para ficar aí. Sair daí não é para você. E eu não aceitava isso. Eu não aceitava. Eu dizia, eu vou sair de Cavalcantes e eu vou andar ao mundo. Eu me lembro que o namorado da minha irmã mais velha, na época estudante de medicina, né? Ele ia até Cavalcantes e eu dizia para ele, vou conhecer o mundo. Ele, como? Vai ser marinheiro? O que é que você diz? Não sei o que é que você, mas eu vou conhecer. E eu já fui a todos os continentes, eu já fui a 84 países e eu já trabalhei em sete países diferentes, né? Trabalhando com seleções e com clube. Então, a primeira mensagem que eu gosto sempre de passar é o seguinte, você tem um desejo ardente? Você sabe o que você quer? Você está disposto a pagar o preço para conseguir isso? Você sabe os riscos que você vai correr? Porque eu tive que pagar o preço. Eu tive que pagar o preço. Morando onde eu morava, eu tinha amigos que conseguiam as coisas muito fáceis. E a gente sabe como eles conseguiam. E eu poderia consegui-las também. E eu não quis. Eu me lembro de perder namoradas que eu queria, mas elas queriam ir ao cinema, queriam que eu pagasse lanche, queriam que eu tivesse uma roupa da moda. E eu não tinha nada disso. E os meus amigos tinham a facilidade que eles tinham. Normalmente, as coisas que você consegue com muita facilidade te dão um prazer momentâneo. Mas depois, o duradouro, vem naquelas coisas que você conquista com algum sacrifício. Você pagando o preço por isso. Então, eu tive a oportunidade de inaugurar uma quadra lá em cima do morro. O pastor me chamou e disse, Olha, eu estava no Botafogo, treinando o Botafogo na época, e disse assim, eu queria que você inaugurasse a quadra lá em cima. Você vai? Eu digo, claro que eu vou. Olha, então eu vou mandar alguém para... Não, não, não. Eu vou subir sozinho. E na época, eu tinha um belo carro. Hoje os meus carros são alugados, que eu acho que é o maior negócio. Mas eu tinha uma Mercedes-Benz. E eu subi o morro com a Mercedes-Benz. E parei lá em cima e deixei meu carro lá. E aí começou a chegar aquelas motos, né? Quem comanda o morro. Todo mundo, professor, professor, e vem e fala, abraça e tal. E aí, na hora de inaugurar, o pastor disse assim, Agora eu vou passar a palavra para vocês. O pastor, não vai dar certo isso não, pastor. Não vai dar certo isso não. Ele, não, vai você. E muitas crianças na inauguração, eu disse, Olha, gente, eu queria que vocês virassem e olhassem aquele carro. E todos viraram e olharam o carro. Vocês viram? É bonito, todo mundo. Eu disse, esse carro é meu. É meu. E eu tive sentado como vocês aqui. E aquele carro é meu. E eu não fiz nada errado para ter aquele carro. Eu consegui aquele carro. Quando eu comecei a falar isso, as motos começaram a serem ligadas e o pessoal começou a abandonar. O local, né? Porque eu estava dizendo, eu não precisei fazer nada errado. Eu tive que resistir. Resistir para o que eu queria. Então, se você quer alguma coisa, resista. Lute pelo teu sonho ardente e pague o preço. Nem sempre é fácil, mas a felicidade duradoura é muito melhor. Perdi muitos amigos mortos, presos. Alguns eu encontro lá ainda, coitados, com muita dificuldade ainda, né? E tiveram prazer momentâneo e eu tenho o prazer mais duradouro. É uma decisão que você tem que tomar. Arrasou, arrasou. Concordo plenamente. Inclusive, eu recentemente até postei, fiz um texto numa rede social minha que eu falo disso. Que às vezes, nesse caminho, nessa jornada do autoconhecimento, a gente tem que abrir mão de prazeres momentâneos em nome de um sonho maior que está lá na frente. Não é fácil, não é fácil renunciar, mas vale a pena. Toda escolha vem acompanhada de uma renúncia. Já dizia o Charlie Brown Jr. Cada escolha é uma renúncia. E aí eu estava te perguntando que você queria muito se tornar o treinador que você não teve. Quem é esse treinador que você não teve? Passando por todas essas dificuldades que eu passava, eu fui jogar, joguei na Escolinha do São Cristóvão, depois fui para o Júnior do Bom Sucesso, tive uma passagem rápida no Júnior do Flamengo, mas foi quando trocou a idade. Eu era do mesmo time do Zico, só que o Zico fez agora 68 anos. O Zico foi de março, eu sou de dezembro, eu sou 17 de dezembro. Por 19, 18 dias, eu estaria no mesmo ano do Zico. Mas eu não estive nesse, estava no time dele. E como mudaram a idade, eu fui para uma categoria dois anos acima, e aí não tinha chance de jogar naquela categoria, porque os jogadores eram mais evoluídos. Aí eu fui para o Bom Sucesso, joguei no Bom Sucesso. Mas nunca um treinador sentou comigo e disse assim, você está feliz? Você está com algum problema? Por que você não foi bem aqui nunca? Você ia lá, joga, treina, joga, treina, joga, treina. E eu continuei estudando, passei para a educação física e comecei a entender de algumas coisas. E aí um dia lá, um preparador físico pediu que eu fizesse uma coisa totalmente absurda aquilo. Naquela época você botava essas borrachas de pneu, botava nas costas junto com a areia e as câmaras de pneu e subia a arquibancada. E eu estava com uma atrofia, porque eu tinha botado um gesto e ele mandou eu subir. E eu disse, você não entende nada de nada, né? Então foi um negócio bem abusado meu, né? E aí eu resolvi, fui mandado embora e eu resolvi nunca mais ir para o futebol. Comecei a fazer educação física, seis meses depois eu estava com uma coceira no corpo. Fui ao dermatologista e disse assim, teu problema não é na pele, teu problema é na cabeça. Resolva a sua cabeça, o que está errado? Aí eu disse, é o futebol. E aí a partir de 1973 eu comecei a treinar. Então desde lá eu nunca mais parei. E sempre com a decisão de ser o seguinte, eu quero ser um treinador de pessoas primeiro e um treinador de futebol. Então eu vejo que é mais fácil dentro de uma pessoa você tirar um bom jogador de futebol do que de um futebol, dentro de um jogador de futebol, você deixar e não olhar a pessoa que tem ali dentro. Então eu sempre me preocupei com isso. Então eu quero saber o que está passando nele, né? E essa é uma orientação que eu tenho dado aos meus mentorados, né? Jovens treinadores, eu digo sempre para eles, olha, tenham uma escuta ativa. Escuta ativa, eu te escuto, mas estou indo lá dentro. Eu estou sentando na tua cadeira, eu estou me tornando você. E aí eu vou saber como que você sente, como você gosta de receber as coisas, para que eu possa te ajudar a aprender. Então esse problema de, ah, o choque da geração agora, tecnológica, digital, sempre existia o choque de gerações. Na minha época também tinha. Então o problema é que as pessoas não querem se sentar na cadeira, ser o outro, para poder entender o que ele passa. Então foi assim que eu decidi e tenho levado a minha vida, entendendo muito, sentando bem do outro lado. Isso não quer dizer, ah, ele é um paizão, nada disso. Nada disso. As minhas filhas, eu tenho três filhas e os jogadores também, eu sempre falei para eles, o que vocês precisarem, podem contar comigo que eu vou prover a vocês. Agora, o que vocês quiserem, vocês vão ter que conquistar. E a conquista exige o pagamento do preço. Com certeza, Renê. Agora, me diz uma coisa, essa, você acha que esse seu jeito, bem, essa abordagem bem humana de se colocar no lugar do outro e tudo mais, você acredita que a sua formação acadêmica, que é uma coisa que a gente insiste bastante aqui na Leão Group, na Leão Esportes, que é importante para o atleta, você acha que isso fez diferença para você? Porque conversando com muitos jogadores e ex-jogadores, já entrevistei alguns aqui para a Leão Group e para a Leão Esportes, eles falam, cara, muitas vezes a gente não tem tempo de estudar. Ou a gente é jogador de futebol, ou a gente para e vai estudar, fazer uma faculdade. Isso daí foi uma virada de chave para você? Quando você resolveu estudar educação física, entender melhor? O primeiro ponto é sensibilidade. Eu conheço muita gente com muito conhecimento que não tem zero de sensibilidade, ele não sabe como colocar esse conhecimento. Então, o primeiro ponto é sensibilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Eu tenho alguns amigos que brincam, que dizem para mim, se demorasse mais um mês, eu acho que você nasceria mulher. Essa sensibilidade, essa coisa especial de cuidar dos outros, que as mulheres têm, que é tão bonito. Então, esse é um ponto, o primeiro ponto. Outro, por essa sensibilidade, eu fiz muita coisa na minha carreira sem esse aporte acadêmico, mas sempre acompanhado de conhecimento teórico também. Eu sempre tive um livro perto de mim. Eu sempre li muito. Eu acho que todo dia você escreve uma página do livro da tua vida e ela vai servir para que você volte e releia para saber o que você já fez, mas tem o livro das outras pessoas, que são escritos e são exemplos inspiradores para você. E eu sempre tive livros, bons livros, e esses bons livros sempre me mostraram alguma coisa que eu podia fazer diferente do que eu estava fazendo ou confirmaram que o que eu estava fazendo estava sendo muito bem feito. Então, a gente não pode desprezar a experiência de quem teve 15, 20 anos dentro de um campo de futebol. A gente não pode esperar, a gente fala até das 10 mil horas. Para você ser um expert, você tem que ter 10 mil horas fazendo alguma coisa. O jogador de futebol, às vezes, faz mais do que isso, em qualquer outra profissão. Agora, a busca do conhecimento que é importante, porque se a gente for definir o que é competência, competência é igual a conhecimento, o que eu vou fazer com mais habilidade, é como eu vou fazer o que eu quero fazer, e depois a última, que é a atitude, a coragem de você correr o risco e fazer. Então, eu digo sempre que todo dia você tem que tomar um pouquinho de chá. O C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Então, todo dia tome uma colherzinha de chá que você vai se tornar uma pessoa competente. Então, isso vem com o tempo. Imagine se... Conhecimento, habilidade e atitude. Isso, isso é igual a competência. O C de competência é igual ao C mais H mais A, igual ao chá. Então, todo dia tome uma colherzinha de chá, imagine... Não adianta ter o C sem o A. Olha, eu conheço muita gente com muita competência, as pessoas que têm muito conhecimento, alguma ou muita habilidade, mas não têm coragem de se arriscar. Eles têm medo, são travados pelo medo. Entendeu? Então, essa atitude aqui que eu costumo dizer, tira a bunda da cadeira, meu filho. Vai à luta, corre o risco, arrisco. E se der errado? Bom, mas pode dar certo. E se der certo? Comemore, celebre. E se der errado? Aprenda, você já aprendeu da onde não começar. Da onde não começar. Então, essa... Essa teoria com a prática... Agora, eu quando fiz 60 anos, hoje eu estou com 68, no final do ano eu faço 69, e aos 60 anos eu disse assim, E agora? Já acabou? Vai acabar? Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou teorizar a minha prática. Aí eu comecei a fazer cursos. Eu fiz o Empretec, um curso do Sebrae, que é sensacional, sobre empreendedorismo. Eu fui fazer curso de coach, eu fui fazer curso de psicologia positiva, eu fui estudar e fui teorizando a minha prática. Eu disse assim, isso aqui eu já fazia. Por exemplo, a psicologia positiva... Foi dar nome aos bois, né? Eu sempre pratiquei a psicologia positiva. Porque se você pegar um coach, ele vai dizer que ele pode ir pelo processo do FARM. F-A-R-M, né? Que é foco, ação, resultado e melhoria contínua. É legal. Esse povo do desenvolvimento pessoal, das mentores, adora sigla. É. Tem que andar com um bloquinho para anotar as siglas. Porque você tem um foco. Eu quero ir para Libertadores. Maravilha. Ação. Vamos treinar, vamos jogar, vamos ver os resultados e temos a melhoria contínua. Temos que estar melhorando sempre. Legal. Mas onde é que está o teu eu aí? Onde é que eu, treinador, estou preocupado com o teu eu? Eu estou preocupado com o grupo, com o time, com o foco que nós estabelecemos. Por isso eu gosto mais da PERMA, que é o Positiva Atitude, né? Relacionamentos, Engagments. Você vai colocando, Results. E o meaning, o significado. Eu quero que o jogador, quando saia de um jogo, ele diz assim, acabamos de jogar o jogo do professor René Simões. Eu não quero isso. Eu quero que acabe de assim, acabou de jogar o meu jogo. Eu joguei o meu jogo. Eu entreguei tudo. Saí vazio ali. Então, esse lado da psicologia positiva é muito legal. Inclusive, o que eu mais gosto é da correção, né? Você corrigir pelo positivo. Sem esse jeito de apontar o dedo, né? É conseguindo se colocar no lugar do outro, né? E você fez a postagem dos campeões. É uma psicologia parecida? O que os campeões fazem? Com o que o treinador? Com o que você faz? Faz tudo parte. Faz tudo parte. de você potencializar, né? E não colocar para baixo. Se você pegar o Aros Sagrados, do Phil Jackson, que eu sou fã de carteirinha desse cara, ele chega para o Michael Jordan, ele é escolhido, né? Para trabalhar no Chicago Bulls. e aí chega para o Michael Jordan e pergunta para ele quem era o maior jogador de basquetebol do mundo. Aí ele para, ele treme, né? E ele diz assim, por que isso? Aí ele, porque você não tem uma NBA, né? Você ainda não foi campeão da NBA. Você não pode dizer que você é o maior do mundo, né? E aí ele parou, pensou e disse, ah, mas também com o time que eu tenho? Aí o Phil Jackson para ele, bingo, esse é o problema. Você está aqui e o teu time está aqui. E você continua sempre pensando que o teu time vai estar lá embaixo e você está aqui em cima. Por que você não faz eles subirem? Eles jamais vão te passar. Mas você pode fazer com que ele se aproxime de você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda última bola tem que ser sua. Chega nas finais, o pessoal marca a última bola, você às vezes não consegue. Que tal a gente fazer um triângulo ofensivo em que a bola vai ser sempre de um dos três? Aí ele diz, será que isso vai dar certo? Se você quiser, com certeza vai dar certo. E o Michael Jordan topou. O que aconteceu? Cinco títulos diretos da NBA. E aí se tornou o maior do mundo. Exatamente por quê? Porque ele fez com que os outros se sentissem grandes também. O problema é quando você olha para alguém, e eu vi um psicólogo falar uma vez de que os grandes atores, eles são bons em dois momentos para o público. Quando o público olha para ele e diz assim, nossa senhora, eu não conseguiria fazer aquilo? Ou então ele olha e diz assim, caramba, parece tão fácil do jeito que ele faz que até eu faria. Então, se você começar a fazer as coisas de uma forma em que os outros acham que até podem fazer, vai subir o nível deles. Então, isso faz parte de você empoderar e tirar o melhor lá de dentro. Porque você só vai saber o melhor lá de dentro a hora que você torcer o saca-rolha e tirar a rolha. Então, esse trabalho é que você tem que fazer. De ir lá nas pessoas e tirando o saca-rolha, e deixar elas colocarem para fora. Eu tenho uma história que eu conto para os meus jogadores e conto em palestras também. De que uma cidade pequenininha, óbvio que isso é uma história criada por mim, uma cidade pequenininha, tinha uma agência da Mercedes-Benz, o cara ganha uma herança e vai lá e compra uma Mercedes 500. Vai lá e paga, 450 mil pela Mercedes e o dono da agência, imagina, tinha 4 mil pessoas na cidade só. Você vai levar agora a Mercedes-Benz, aí ele disse, não, eu vou levar agora não, eu vou levar 4 horas da manhã. O dono disse, tudo bem, 4 horas eu te espero. 4 horas da manhã, ele foi lá, pegou a Mercedes-Benz e saiu. 4 horas da manhã, numa cidade que tem 4 mil pessoas, quantas pessoas tinham na rua? Nenhuma. Ninguém viu a Mercedes-Benz. Ele vai para casa, bota a Mercedes-Benz dentro da garagem e fecha a porta. Seis meses depois, o dono da agência morre e ele, durante um ano, não tira a Mercedes-Benz. A pergunta que eu faço aos meus jogadores é o seguinte, esse cara tem uma Mercedes-Benz? Aí fica uma briga danada, tem, não tem, tem, não tem. Gente, ele pagou a Mercedes-Benz. Está no nome dele. Ele tem uma Mercedes-Benz, mas quem sabe? Só ele. só ele sabe o que ele tem uma Mercedes-Benz. Até o cara morreu que vendeu para ele. Ninguém, só ele sabe. Então, eu considero essa Mercedes-Benz como talento. Tem muitos jogadores, tem muitos profissionais que tem um talento enorme lá dentro, mas a porta da garagem está fechada. Abra a porta da garagem, põe para fora essa Mercedes-Benz. Bota essa máquina para fora. É, eu costumo... Deixa essa besta enjaulada sair. Eu costumo, quando eles chegam na beirada do campo, dizer duas coisas para eles. Showtime. É a hora de você mostrar. E eu digo que todo mundo vai achar que isso é um palavrão, mas não é um palavrão. Eu digo para eles, abre a porra da porta da garagem. Deixa sair a Mercedes-Benz aqui. Gente, que incrível. Entendeu? Então, bota tudo lá dentro porque você é o que você sabe que você tem e acredita que tem e tem coragem de correr o risco dentro de campo. Então, esse é o papo que a gente leva com o jogador. Foi esse treinador que eu não tive. Você está sendo, né? Está funcionando, está rolando, né? E você falando aí, Showtime, me lembrou a minha professora de surf, uma professora que eu tive há anos atrás que ela disse que fala isso até hoje, que eu a encontrei recentemente. quando eu estou com uma aluna iniciante eu falo é a onda da tua vida. Aí ela pega uma onda inesquecível e eu peguei uma onda inesquecível em 2017 que assim, é inacreditável que eu peguei a parede da onda e eu fui embora e assim, a Pri falou isso, é a onda da tua vida, teu nome está nela, é o Showtime, né? Essa postura de... Eu vou até um pouquinho mais adiante. A onda da tua vida, o jogo da tua vida está aqui. Está aqui. elabore essa onda e play. O Michael Phelps, o Michael Phelps, ele era um garoto muito rebelde e aí a mãe bota ele para acalmar, para fazer natação, o cara quando olha aquele biotipo, disse, meu Deus do céu, me deram um campeão. E aí ele estabeleceu com o Michael Phelps o seguinte, o nado perfeito, o nado perfeito está na tua cabeça. todo dia, antes de dormir, nade ele. Antes de dormir. Então, todo dia antes de dormir, ele fazia o nado perfeito. Eu estou te ouvindo falar, estou dropando a onda aqui, em slow motion. E é grande. É tipo Nazaré, assim. É isso aí. Você sabe por quê? Porque a hora que ela aparecer, você já surfou ela. Não vai ter problema nenhum em você encarar ela. E depois que você surfar ela, aí vem o outro ponto. ela já não é mais a onda perfeita. A onda perfeita. Vai ser uma maior. Não tenha dúvida. Evolução constante, né? Não tenha dúvida. Evolução. Antes de finalizar essa entrevista maravilhosa que eu estou amando, deixa então, assim, uma mensagem. Você falou do chá, né? Que a última é a atitude. Aqui na Leon Group a gente fala muito, incentiva muito as pessoas a terem essa atitude. Porque não é fácil você sair do seu país começar uma vida em outro país, no diferente, no novo, um país com uma outra língua, uma cultura diferente. E às vezes a pessoa até tem o talento, tem a capacidade, mas fica travada, não abre a porta da garagem, não tem atitude. Então eu queria ouvir de você o cara da psicologia positiva, palestrante. Diz aí, então, deixa uma mensagem final aí para as pessoas que estão precisando dessa atitude para dar esse passo aí e transformar, por exemplo, o sonho americano em realidade. Existe uma moeda, vamos falar em moeda, eu prefiro falar em moeda, ela tem dois lados, essa moeda. Num lado está assim, AMP, e do outro lado está escrito AMN. O AMP quer dizer atitude mental positiva, e do outro lado você tem atitude mental negativa. para usar esse lado você não precisa fazer força nenhuma. É só parar aí e começar a dizer assim, eu, sair da minha casa, largar meu pai, meus amigos, confusão, você vai ter mil exemplos. Agora, para usar o outro lado, atitude mental positiva, você vai ter que fazer exercício. Você vai ter que dizer assim, eu sou capaz, eu vou fazer. está vendo aquele camarada que fez aquilo, eu vou fazer melhor do que ele. Eu sempre aconselho que as pessoas peguem três exemplos inspiradores. O que você faz? Você pega onda, então pegue três caras, três mulheres, três homens, que tirem onda, que peguem onda. Veja três qualidades deles, você já tem nove qualidades. Então, nessas nove qualidades, decida-se que você vai fazer melhor do que eles. Imagina. Será que eu consigo surfar uma onda de 24 metros? Por que não? Se alguém já surfou... Guarda isso para a posteridade. É, consegui falar. Se alguém já surfou, você pode surfá-la. É isso. Não tenho dúvida. E a mensagem que fica é o seguinte, parece impossível até que alguém faça. É isso. viver nos Estados Unidos, viver na Noruega, viver na Dinamarca, viver na Jamaica. Qualquer lugar você pode viver e bem. Desde que você decida o seguinte, sabe qual foi? Eu tenho três filhas, minhas três filhas estudaram nos Estados Unidos, mas elas moraram nos Emirados Árabes, moraram no Catar, moraram em Trindade de Tobago, moraram na Jamaica. E sabe qual é o segredo? Nós sempre estivemos em casa. Quando nós estávamos no Catar, a nossa casa era o Catar, não era o Brasil. Você não pode perder tempo. Tempo é a coisa mais preciosa do mundo que existe e todo mundo tem igualzinho, 24 horas. Só que tem gente que não vive as 24 horas. Porque ela está lá no Catar, mas ela está pensando no Brasil. para o Brasil. Esquece! Eu estou vivendo aqui, eu vou viver o meu tempo. Uma das maiores causas de depressão é porque os seus pés não estão no mesmo lugar que a sua cabeça. É uma das maiores causas da depressão. Então, se você vai e diga, fui e aqui o Brasil. Quando eu voltar ao Brasil, eu vivo o Brasil. Nós sempre fizemos isso. Foram 24 anos alternados em países diferentes e a gente sempre viveu muito bem fazendo amigos, pegando as melhores coisas que tinham do país, fazendo amizades com as pessoas dos países. É muito legal esse intercâmbio. É muito legal conhecer outras culturas e você vai ver que no fundo, no fundo, a cultura pode ser diferente, mas ali tem um ser humano que é igualzinho a você. Não tem diferença nenhuma. Arrasou! Muito obrigada, Renê. Adorei a entrevista. Gente, sério. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido tanto quanto eu aprendi. Que ser humano, que pessoa maravilhosa. Mil vezes obrigada por estar aqui com a gente. Espero tê-lo aqui outras vezes, hein? Pra gente aprender novas siglas da psicologia positiva, que eu só aprendi o chá e olhe lá. O AMP. Ai, muitas siglas. Muitas siglas. Mas a mensagem que fica é essa, que a gente tem que ter atitude, tem que correr atrás, pensar positivo. E super obrigada por compartilhar isso com a gente, Renê. Prazer. Prazer foi todo meu. E se você está precisando de uma forcinha para ter aquela atitude, essa mensagem é o sinal, tá? Você está ouvindo aqui esse podcast ou assistindo esse vídeo, já pega aí os contatos, liga pra gente. O contato está aqui na descrição do podcast, na descrição do vídeo. fala com um dos nossos consultores, se você tem esse sonho de morar fora, de ir lá para os Estados Unidos, vamos tirar esse sonho do papel, tá esperando o quê? Vamos entrar lá nos Estados Unidos pela porta da frente, com o tapete vermelho, com todo o respeito que você merece, vamos realizar esse sonho, tá bom? E fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre postando muitas entrevistas bacanas, dicas, informações, notícias. Espero vocês. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.